Na verdade, foi uma inversão que me dão uma autonomia muito radical. Por exemplo, antes, para eu poder vir no centro, eu precisava esperar por um ônibus. A maioria dos ônibus que tem um elevador não tem manutenção, porque, infelizmente, a prefeitura e tanto mesmo os proprietários não é benefício para eles ficarem dando manutenção na estrutura da parte de deficiência. Então, era muita burocracia, muita dificuldade para eu poder locomover, chegar aqui no centro. Demorava muito tempo para que eu pudesse conseguir concluir esse trajeto. E hoje, graças a Deus, em primeiro lugar, e as pessoas que tiveram inteligência para poder fazer essa adaptação, essa invenção, eu consigo, em um curto espaço de tempo, fazer esse percurso todo.